Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a cafeteira que acabou de chegar aqui na casa da minha mãe, uma cafeteira mundial, 18 xícaras de cafezinho. Eu vou abrir aqui agora pra vocês, pra gente poder ver junto como ela é, o tamanho dela, tá legal? Vamos lá, peguei uma faquinha aqui pra me ajudar a abrir aqui. Quem aqui não gosta de um cafezinho, não é verdade? Vamos abrir aqui também. A gente comprou da cor que minha mãe queria, vermelha. Aí vem o manual aqui, né? Olha aqui, pessoal, ela até é um tamanho grande, tá vendo? Ah, não é pequenininha não, ainda pensei que ela fosse menor. Vou guardar aqui dentro da caixa, esse manual, deixar aqui tudo certinho. A gente tem que testar, né? Se tiver com defeito, trocar. Ó, copo da cafeteira, ó. Vem com esse medidor aqui, né? Pra você pegar o café. Ó, tá direitinho. Não tem nada aqui rachado. Agora vamos ver aqui. Tem um papel aqui, deixa eu tirar. Ó, vem tudo certinho, né? O coador. É, tá tudo direitinho. Agora eu vou ler o manual dela, ó. Pra poder fazer a limpeza, né? Antes de fazer o café. Mas tá tudo ok aqui. Olha, é bem bonita, tá vendo? Ela faz até 18 cafezinhos, ó. Aqui o botão de liga e desliga. Gostei. Pra quem quer fazer aí, que gosta de comprar as coisas de cozinha vermelha, né? Minha cunhada adora vermelho também. Agora eu vou ver aqui o manual. Vou fazer a limpeza dela. E vamos preparar um cafezinho pra vocês. Eu já limpei ela. Passei um pano úmido. Só que nessas partes aqui de dentro. Isso aqui, ó. Eu já lavei com água. O copo eu também lavei. Coloquei água aqui dentro. Aí eu vou ligar ela. Ela vai passar uma vez essa água pra poder limpar por dentro. Ó, já acabou de passar a água. Já fiz a limpeza dela todinha por dentro. Agora tem que fazer um cafezinho, né? Esse é o primeiro cafezinho dessa cafeteira. E eu dedico a vocês, meus inscritos. E que Deus abençoe a todos nós. E um beijão pra vocês. Tchau! E um beijão pra vocês.